Tem início na próxima segunda-feira, dia 26, e segue até o dia 30 de outubro, a décima edição da Semana Franciscana, realizada pelo Centro Educacional São Francisco de Assis. Com o tema São Francisco de Assis e a Casa Comum Responsabilidade de Todos, a semana trabalha a proposta de preservação do meio ambiente, a partir dos ensinamentos de São Francisco. É uma semana que a gente está trazendo o exemplo, o testemunho de Francisco, todo o cuidado que ele tem com a natureza, com ele, com os animais, com todos. Cada dia nós temos um sub-tema, onde a gente vai estar falando, cuidando para que nossas crianças cuidem da natureza e fazendo esse momento também de oração. Durante a Semana Franciscana, tem também a realização de gestos concretos de preservação do meio ambiente. E um deles será ministrado pelo Senac Caxias. É uma oficina de decoração de caixas em MDF. É uma oficina de caixas decorativas de MDF. E vai ter adolescente, que é a partir de 16 anos, e também algumas mulheres da comunidade vão estar participando. Todos os dias, durante a Semana Franciscana, as atividades serão realizadas a partir das 16 horas. Mas, na sexta-feira, uma celebração, logo pela manhã, marcará o encerramento. Na sexta-feira, vamos encerrar com uma celebração. Então, é um momento que a gente vai junto com a comunidade, para que a gente possa estar vivenciando esse testemunho de Francisco. E a gente vai junto com a comunidade, e a gente vai junto com a comunidade,